Em todos os momentos que eu caí Não dá para contá-los sem fugir Em todos os sermões que eu escutei Em todas essas vezes te ignorei Em todos os momentos que eu falhei Pensava que seria uma vez Mais longe eu ficava cada dia Perdendo tudo aquilo que eu queria Salva-me 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 Senhor O tempo me ajudou a compreender Que cada vez sofria ao fazer O que meu coração sempre queria E não aquilo que tu me pedias Eu olho para trás, vejo o meu rastro Jamais morgulharei do meu passado Arrependido hoje eu vim aqui Só pra mais uma vez eu te pedir Salva-me 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 Senhor Salva-me 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 Senhor Salva-me 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 Senhor Salva-me, Senhor Salva-me Salva-me, Senhor Salva-me Salva-me, Senhor